Bom gente, fazendo mais um vídeo aí hoje pra vocês Qual é o vídeo que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um vídeo Muito pedido, muita gente Desde quando a gente começou com o canal, que muita gente pede A gente comeu uma galinha Faz um vídeo aí comendo uma galinha Ou então um capote, gente, hoje nós vamos comer um capote A presa do Da raposa, né? Então se a raposa comer, quem vai comer é nós, gente Porque quando eu fiz esse último vídeo aí Foi o vídeo que eu postei antes de ontem Indignado, gente, ainda bem Eu fiquei tão satisfeito, agradeci muito Porque teve muita gente que entendeu Graças a Deus não teve nenhuma crítica Todos eles entenderam, disseram assim Paciência tem limite, você tem que dar um jeito mesmo aí Porque, gente, às vezes eu ando aqui no Ouro Branco Ou eu ando em Lavra A pessoa que me conhece, né? Aí dizem assim, e a raposa, ué? Ué, e a raposa? Quer dizer, sabe que eu tô atrás de pegar a raposa Por quê? Porque ela tá me prodigando, né? E outro também A gente anda aí nesses cantos aí Aí às vezes tem gente que diz assim, ué, tu tá morando no sítio É bom, ué, tu tá morando no sítio, é pra gente criar, né? E o raposa já dá aquele desgosto Por quê? Porque a gente sabe Que a gente quer vir morar no sítio É pra criar, pra gente ver aquele terreiro cheio de galinha Se você morar no sítio, chega uma pessoa na casa do sítio Você não vê um pinto no terreiro? É muito desgostoso, né? Aí o vídeo hoje, gente, vai ser eu comendo esse capote Mas os miúdos desses, a gente vai matar ele, né? Vai preparar tudo direitinho, tá aqui, ó Já tá todo preparado aqui A gema já já tá vindo A alga já tá frevendo, gente, ó Pra pelar, ó, tá aí, ó A gente já acendeu o fogo A alga já tá frevendo Pra gente pelar ele Bom, onde tá a Arapuca, gente? Olha aqui Eu não vou mostrar, gente, porque A gente não tá de roupa, né? Nós vamos colocar aqui Mas nós vamos fazer o vídeo O começo desse vídeo vai ser esse aqui que eu tô dizendo E a gente mostrando a irmã na Arapuca Tá aí, ela tá toda vestida de tela Eu tinha armado, gente, lá dentro da mata Mas por que que eu trouxe ela pra aqui? Porque ontem, ontem Uma galinha preta Uma das maiores galinhas pretas que eu tinha aqui Uma galinhona preta que eu tinha Se sumiu Aí eu fui ontem tardinha Eu saí mais alejante Procurando aqui dentro Quando eu cheguei Bem ali assim, ó Perto daquela Quando eu for lá Mostra Botando os miúdos dele Dentro pro quê? Eu vou botar a cabeça Vou botar as pernas Vou botar o fato dele Vou botar as pernas molhadas Que dá aquele mau cheiro Então como essa raposa Ou o gato Tá muito aviciado Eles vêm, gente Beirando essa seca Vêm daquela mata Pro dentro desse coigo O açudinho aí Dentro desse coigo Então eles vêm dentro desse coigo aí Beirando E eu acho que sobe aqui Olha, a primeira vez que isso começou a se sumir No capote meu Esse capote novo que eu tinha Teve um dia que sumiu Quatro de uma vez Aí eu saí mesmo Meu filho caçando Bem no tronco daquela jureminha ali, ó Dessa jureminha aí Encostada aí, ó Bem no que você tá vendo Bem no tronco dessa jureminha aí Nós chegamos Tava um monte de pena Meu filho andou mais pra baixo um pouquinho Enclotou as pernas Enclotou asas E o resto do coigo Enclotou mais não Porque aquele comeu Era quatro de uma vez Aí foi sumindo Só tem um capote Pra você ver como é a situação De nove capotes Só ficou um E de nove pintos Só tem quatro O resto ele comeu tudo E de vinte galinhas Só tem sete Eu sei que muita gente Ah, já disse já Mas eu tô dizendo a vocês aí Como é Vamos já já Vamos matar ele aqui Vamos tirar as pernas tudo Tirar o fato aí Terno e cabeça e tudo Vamos botar dentro dessa tela aqui, ó Vai ser dentro dessa tela Tá aqui o pau Olha, a gente vai botar dentro da tela Vai entirir todinho Amarrar aqui E armar lá na Arapuca Eu digo pra vocês Quando for essa semana Vamos fazer o vídeo Pegando ou essa raposa Ou esse gato E vocês quem vão julgar Quando eu fizer o vídeo Eu vou postar Eu vou deixar ele preso aí dentro Ou seja, o que é que eu faço Se eu vou soltar No outro canto Se eu Faço um susto grande E solto aqui mesmo Vocês vão fazer esse julgamento Então chega de conversa Que eu sei que muita gente Ah, mas ele Conversa demais Mas é porque eu acho Que eu vou explicar É tanto que graças a Deus É muito difícil Ter um comentário aqui No meu canal Porque o pessoal vê Que eu explico Quem explica Não tem medo de errar, né Então eu não tenho medo de errar Porque eu explico direitinho Então O começo do vídeo Vai ser armando Arapuca Botando esse começo aqui Que nós estamos E vocês curtem o vídeo Até o fim Quem quiser ver uma galinha Capota, né Que a gente chama Galinha da Gola Brim para a parada Curta o vídeo até o fim E no final do vídeo Meu filho vai ler os abraços aí Eu não vou dizer para muita gente Mas ele vai Enquanto nós estamos conversando aqui Ele vai notando aí Vai ter abraço aí Mandando logo um abraço aí também Para Diego Aqui do Ouro Branco Irmão do Toicinho Hoje de manhãzinha A gente leu o comentário E ele disse Manda aí Conhecer ele demais Irmão do Toicinho Inclusive a gente ainda é parente Que é do Ribeiro Longe Mas a gente ainda é parente Então para você Diego Um abraço aí Se alguém daqui Encostando também Quiser abraço A gente pode mandar A gente nunca manda Porque a pessoa não pede, né Então a gente está aí Vamos pelar o capoto aqui Eu não sou muito chegado A galinha não Não gosto muito até Eu falei no vídeo aí Teve uma pessoa que disse Você não gosta de galinha Os bichos comem, né Não, eu não sou muito chegado A galinha não Eu como Agora o capoto Eu não dou um capoto Em quatro galinhas Que bom demais o capoto O capoto ninguém nunca come É cozido, né Aqui em casa toda a vida É assim Quando a gente vai comer um capoto Eu digo logo a minha esposa Você cozinha e deixa ficar Só naquela gordura A farofa de cuscuz Mas é boa demais Maravilha, viu Tentei mostrar um pouquinho aí E vai já E vamos já mostrar Essas penas aqui A gente vai botar de moio Na alga quente Viu Vamos mostrar lá Essas penas aqui A gente vai botar de moio Na alga quente Naquela alga ali Para ela cozinhar as penas Isso é um amigo meu Que me disse Eu até falei, né Que o gato pegou aí Esse amigo meu Ele costumava pegar gato e raposa Ele disse Se ele tiver dano Nas suas galinhas É o gato A raposa Você pode olhar Por onde ele está vindo Ele disse Isso aí É tira e queda É por isso que eu disse Que nós vamos pegar Esse gato essa semana Essa semana Eu acho que ele sai Ou ele a raposa Eu acho que é a raposa Ou é o gato Não sei Eu sei que para comer Desse jeito Eu já comecei Um bocado Desse jeito Para comer desse jeito Todo dia é só o gato O gato é mais No jeito que é a raposa Essa liceira Então é o seguinte Ele disse Você olha por onde ele está vindo Pode caçar lá Ontem passei a tarde Mais alegrante caçando Comecei umas 3 horas Só que na rua Eu ia procurar Para aquele mundo Não sei saber Eu não lembrei Que meus capotes Assim que a gente chegou aqui Começou sumindo Os capotes já grandinhos Aí quando eu cheguei Achei 4 Esbagaçado Aí pronto Sumiu tudo Mas foi tudo por aqui Então ele vai beirando Essa seca aí Mas eu acho que agora Dessa vez Não pega isso danado Ele está aqui Rapelando todo Agora nós vamos Sapecar Bem amarelinho Gordinho Chega até uma bolinha Então agora a gente vai Sapecar E vamos mostrando A vocês aí Passa a passo Já já a gente vai Começar a partir ele Juntar essas penas tudo E o que é que eu faço aí Com essas penas Olha só o que é que eu faço aí Aqui gente Vou dar uma cozinhada nela Viu Dar uma cozinhada Que é para ficar bem É para ela ficar bem mole Quando eu botar lá Na coisa lá Na Arapuca Está aí Cozinhando nela Vai ficar só aquele bolinho Então está aí Para vocês também A gente vai assar o milho Também Isso é bem Mostra aí O milho Comprar os espinhos E a gente vai aproveitar Olha só o que ficou As penas aí Olha só Aqui eu vou botar junto Com os miúdos Pé, cabeça Fato Essas coisas assim Deixa ela dar frigorra aí Vou botar tudo junto aí E vamos Vamos mandar um abraço aí Eu tenho certeza Que essa semana A raposa sai Onde eu ando gente Onde eu ando aí Ficou muito É Esse vídeo é muito esperado Aí para o canal Returo Matadento Porque é onde eu ando Aqui no Ouro Branco Aqui o pessoal que me conhece aí Que gosta de curtir meus vídeos Aí vem gente Que eu não imagino Ontem eu cheguei O cara tem 72 anos Ele tem Aí eu estava lá De frente da farmácia Ele chegou Só o Returo Matadento Eu disse E aí como é que está o marco Eu disse Você curte os vídeos também Eles curtem todo dia E a raposa Eu disse Mas para você também Ele disse Não Todo dia eu vou olhar Será que o outro pegou a raposa Será que ele pegou Mas essa semana nós pega Hoje é sábado né Essa semana nós pega Isso aí foi uma dica Que me disseram O cara que é acostumado a pegar Ele mora aqui Encostado aqui É um sítio aqui Muito esquisito Lá onde ele mora Ele disse Lá eu peguei na coca dos quatro gatos E foi umas três Ou foi quatro raposas Ele disse Você pode pegar a galinha Ou o capote Conzinha as penas dele Bota a cabeça Bota as pernas Bota tudo junto lá E pode botar Que ela vem tira e queda Então eu vou já É fazer esse serviço aí E vou mostrar para vocês aí Aí já estou cortando Os pés deles Os capotas Dentro Vamos junto aí Vou pegar a cabeça lá também Agora a gente vai botar o miúdo Eu vou tirar aqui De fora Já está bom aqui Pronto Já deu uma fígula Nossa pena Agora a gente vai Vai pegar o resto E botar tudo lá dentro Lá Diz o cara aí Que atira e queda O cara aí Pode fazer isso aí Eu garanto a você Você botar Amanhã é domingo Você armar hoje Talvez amanhã você já tenha pegado Então vamos arriscar o nó aí Agora eu vou tratar O capoto aí Vamos Já cheguei Vamos fazer mais um vídeo aqui Essa ela é para vocês Vamos aí Vamos Vou daqui Segura Deixa a bacia d'água para cá Olha gente Botar de gordura E banha Aí você vai botar tudo aqui dentro Moela Você vai botar tudo Aqui está coberto de gordura Olha só Aí você vai botar tudo aqui dentro O potinho está gordo Acho que dá para poder fazer o resto aqui Olha gente Está aí Saiu tudo Todo O potinho Muito gordo A gente não acha muito bom ver Tratando não gente Mas Você não vai comer o capote Inteiro né Tem que tratar né Então está aí Esperamos Esperamos Agora Para nós Vamos rolar aqui Vamos começar a repartir Aí Mostrando para vocês Em todo detalhe Olha gente Estamos partindo aí Nossa Quem trata é ele Ele que sabe tratar Ele trata bem Melhor do que eu ainda Ele não sabe muito Espera a sua olhinha Para deixar Ele trata melhor do que eu Fica mais para lá Vamos 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 para lá Olha onde aqui É É Só para aí É É O grande marrinho Não Não Tá Não Só para aí Só quem a gente comeu o capote É eu A gente só come um pedacinho Ela também não gosta muito não Tá bom Desconto Tá bom Ela comeu uma banda Ficou a outra banda Né Aqui uma banda para nós comer Eu falei para vocês Eu sei que foi a gente Rapaz Você comiu o capote Desconto Mas Só quem come mais É eu A gente explica as coisas A gente tudo direitinho Tem gente que fala Às vezes Graças a Deus É um canal que O pessoal não fala muito não Porque sabe que a gente faz Só faz mais a verdade Né Mas aí É Aqui Para que adianta Botar esse capote Toda e no fogo Você não vai comer ele todo Né Uma gema só come um pedacinho Desconto Ela come um pedacinho Desconto Né Não gosto muito de capote Ela também não gosta muito não Agora eu não Eu me acabo mesmo Por cima Tem um Dois Três Quatro Cinco Bota mais um pedacinho Não Com asa Penica todinho Para que não caia tudo Depois segura aqui Coloca penica Logo todo Se você quer Aqui deixar Ele já vai guardar Na geladeira Segura Segura Tem que não caia tudo Assim mesmo E a pontinha É Tá bom lá Botando aqui Os miúdos Vamos ver se essa isca agora Vai dar certo Vai dar certo Agora Deus quiser Vai dar certo Rapaz Pode fazer isso aí Conzinha as pernas Bota o pé rei Moela Tá aqui As tripas As tripas Olha os pés rei A cabeça E pode esperar Eles podem botar E pode esperar Essa semana Diz ele Então garanto a você Que essa semana Essa raposa cai De que conversa Eles fazem o que eu estou dizendo a você E depois você me diz Diz que já pegou muito Muito Então tá aqui Você bota numa tela Diz que eu fiz Ele disse Você bota numa tela Que ela vai se sentir Atraída de longe Deixa bem fechado Ele disse Pode mandar brasa Eu garanto a você Fica bacana Mas ficou do jeito Pode mandar brasa Que eu garanto a você Começa a semana ainda Você pega Eita formiga danosa Vamos já preparando Nessa Famosa galinha da gola Aqui vai ser assim Quem ia comer Era ela mesmo Então segura aí Então o que nós vamos fazer Vamos comer a presa dela Né Quem ia comer Era ela mesmo Vocês estão sabendo aí A situação aí Não tá de brincadeira De nós criar galinha Aqui desse jeito De jeito nenhum Enquanto nós não pegássemos A danada E tem coisa E é difícil Eu sei que tem gente Mas não é só uma não É aqui Quando nada Se for o gato Gente Se for o gato É só um Porque o gato Ele é da mesma Família da onça O gato Ele não Ele não anda De rebanhão Ele vai junto com o outro Só para cruzar Ele só cruza E no mesmo instante Cada um vai para o seu canto Olha só Como ficou aí Pronto Agora eu vou amarrar No pau Cadê o pau? Olha aí Eu vou amarrar aqui no pau Vou mostrar aqui Vai ser assim Vou botar bem aqui no meio Para ficar mais Mais garantido Mais top A gente Ó Pronto Aqui na hora Que ele puxar Não vai sair Ele vai ter que puxar Para poder Arapuca disparar Então está aí Vou botar aqui agora E vamos Armar lá Vamos lá Vamos lá Correr logo Esse vídeo Arrumando Vai logo O vídeo Arrumando Aqui né Nosso Quinei Né Nosso Pimentinha De cheiro Olha gente O tamanho do coentro Os coentro aqui Foi a gente que fez Um canteiro Aqui no C Que não pode faltar Né As vezes a gente precisa E tem que ir na rua Comprar Então eu fiz um canteirinho Olha o tamanho Do coentro Como cresceu Tá bom Não pode demorar muito tempo não Tá bom Olha gente Tanto aqui Traz Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 pedaços Bota mais Bota mais Bota um pedaço 10 pedaços Olha gente Tá aí 10 pedaços Bocca direitinho Pensei que muita gente Opa É pouquinho Mas é que eu não Falei Aí é só Quem come é eu A Gela só come um pedacinho Ela já não mal come Ele não gosta Ele não gosta muito Tá aí Estamos assando um milhozinho Pra acompanhar Tá bem legalzinho mesmo Esse dia é o nosso lazer Agora a gente vai Botar no fogo Terminar a espiga aí Botar no fogo E já já a gente vai filmar Já quando tiver A pressão já Botando para as bandas voar Ah gente Botei banha de porco Agora vou botar o limão Botei a banha de porco Agora vou botar o limão Né Pra ficar mais saboroso E eu tô aqui ó Filhozinho assado Vamos lá Vamos ver esse capote Tá já Todo mundo Tem Botei a banha de porco Pronto gente Agora nós amarramos a larapuca Com o miúdo do capote Né Tá aí ó Bom mostrando a vocês Eu falei que ia mostrar ali Né Que nós passamos o vídeo Que eu Que eu passei Mais a laranja Na outra Que o rapaz Que eu conhecei Meu rapaz lá O Douro Branco Ele disse Ó velho Você pode procurar Onde o gato tá vindo Ou a raposa tá vindo Que ele só vem Pra aquele caminho buscar Ó o tanto de pena Da galinha que ele pegou Galinha preta Ó Proxima direitinho Tá aí Ó Ele pegou As patifosas Ele saiu Arrastando ela Por todo canto Inclusive tem um rolezinha Novo aqui Ó O xe Ela vai vir Bem É um rolezinha Bem novinha A minha das galinhas Machu a cabecinha Tá bom Bora Pera aí No canto dela Bom gente Então ele pegou ela aqui Eu saí Mais aleijando Na trilha dele Quando ele passou Com ela Aqui eu vendo Foi Por aqui Ó Saiu Derramando penas Mas aqui Saiu Arrastando as penas Daí no centro Da galinha Saiu Levando por aqui Ó Olha onde ele passou Aqui com ela Proxima direitinho Olha onde ele passou Com ela aqui Arrastando alto De pena aí Ó Acabaria Teve gente ainda Que falou assim Será que não é gente Mas a gente Sabe quando gente Tá roubando galinha E quando gato Tá comendo as galinhas Ó Tanto de pena aqui Ele passou por baixo Dessa seca de arama Aqui Mostra aqui Ali ó Ó gente Ele saiu Beirando essa seca Aí ó A galinha preta Era toda preta A galinha que eu tinha Agora esse criadeiro Gente Criadeiro demais Ó Ele saiu por aqui Eu não vou mais entrar aí dentro Eu desci aqui Mais aleijando Ele saiu aqui Por trás dessa moitinha aqui Entrou aí Caiu dentro Se abaixar Aqui é o açude Aí lá embaixo Ali embaixo Vem ali embaixo Que ele esbagaçou Eu não quero ir lá não Gente Que eu tô só de corte Mas quando eu for Armarapuca amanhã Eu vou mostrar Que ainda tem gente Que diz Será que não é uma pessoa Que tá pegando as galinhas Aqui ninguém nunca Rouba uma galinha De ninguém Aqui pessoal Tudo em que eu converso aqui Diz não Aqui ninguém nunca Subiu galinha não Agora gato e raposa Acaba Então ela desceu por aí A raposa desceu Com a galinha por aí Raposa ou gato Eu não sei E foi comer bem embaixo Bem perto do açude Eu fui ao outro Mais aleijando Era umas 5 horas Chegando Ela tá esbagaçada Um monte de pena Então tá aí Eu achei o canto Por dentro dele Vem, vem por aí Porque ela vem Daquela mata bruta Ela é uma mata muito bruta Aquela mata lá Uma mata muito bruta Então Vamos lá Vamos chegar lá Vou armar aqui E talvez dessa vez Vamos pegar o gatinho Vamos pegar o gatinho Vamos pegar o gatinho Vamos pegar o gatinho Vamos pegar uma amarela aqui Bater o dente Já era Tá aí Vai ser assim Tá aí Se o bicho que chegar aqui Na hora que ele chegar aqui Por um lado Ou por outro Tá aí Toda bem revestidinha Mostrei lá Toda bem revestidinha Eu ainda dei outra mão Naquele dia Mostra lá Naquele dia Eu passei a tela duas vezes Não foi? Aí eu peguei com raiva Porque eu com medo De pegar aí Esse gatinho Bora mostrar Eu passei agora Foi três vezes Ela está revestida em três Eu passei três telas Porque eu conheço Um cara Ele disse Tu botou Revestiu Era porque Todinha Tu botou em quantas outras Eu digo Eu botei em duas Ele disse Se tu tiver tela lá Para vestir outra vez Porque é em três Não sai nenhuma onça Se pegar Então eu botei outra Não quis mais mostrar Porque eu já fiz o vídeo mostrando Mas Eu botei outra tela Fez três Está revestido em três telas Está aí a armada Está lá Os couro velho Os miúdos Chamam miúdos Cabeça Asa Pé e tudo Moela Vamos deixar aí E espero que amanhã O vídeo já seja pegando E se nós pegar Quem vai fazer o julgamento É vocês Não é para matar Eu sei que o gente já disse Rapaz, é para matar não Não é para matar É para vocês ver O que é que eu faço Se eu vou soltar ela longe Ou se eu solto aqui mesmo Se eu dou um salabanco nela E solto Alguma coisa assim Então vamos continuar agora O vídeo agora Vai ser comendo capota aí Com farofa de pão E arroz branco Que muita gente também Foi ouvido pedir Então vai ser dois vídeos em um Vocês veem que a gente Faz de tudo para agradar vocês Agora vamos continuar no capota Olha já Olha aí gente Estamos Experimentando Olhando agora aqui Se já está no ponto Já falei O capota só é bom É só que bom o capota Ficando quase Sem gordura Sem gordura Olha aí Está bom? Está bem cozinhar Cozinhar está bem Seca mais um pouquinho A gente vai deixar secar Um pouquinho O tamanho do fogo Bota mais na pressão Não bota Dá mais uma figurinha A gente vai dar uma figurinha E vamos já mandar brasa O fogão aí Nos tenta raia O fogão é rarigreiro Diga a vocês Pode ficar curtindo Que essa semana Eu tenho certeza Que essa semana sai Essa semana nós pegamos Porque o que esse rapaz aí Falou para mim Eu estava pensando aqui agora Ele garantiu Ele disse Olha eu peguei quatro gatos Eu não sei se foi quatro raposas Ou foi três raposas Ele disse Eu peguei tudinho Ele disse Ele vai cozinhando Parece que no que cozinha as penas Não sei o que é que acontece Ele fica com uma Ele se sente mais atraído ainda É tanto que tem um bocado De gente que diz Você quer pegar essa raposa aí É você pega aí Qualquer um animal aí Um pinto Uma coisa Que tiver morto Você sapeca aí E bota lá Então quer dizer que Ele se sente atraído Eu acho que é mesmo Porque eu lembro Quando eu plantava broca Mas meu pai Que a gente queimava Aquelas brocas lá Mas se o dia vier A gente chegava A raposa correndo Do meio Ia comer pré-ar Rato né Ali que tinha morrido Queimado Então acho que se sente atraído De todo o mesmo jeito Ele só pode cozinhar as penas Junto com os miúdos Cabeça velha Fata Essa semana nós pegamos Essa danada Diga a vocês E o julgamento Vai ser de vocês Vocês é quem vão julgar Eu vou pegar O jeito que a raposa está aí Se cair um leão aí dentro Fica Se cair um leão fica Então ela vai ficar um dia Todinha eu vou botar de comer Eu não vou gente Para julgar não Se eu pegar ela Eu vou deixar ela aí Eu vou botar vasinha com água E vou na rua Comprar um frango E vou botar um pedaço De frango grande Mas vai ficar comendo E vou esperar ver O que vocês vão dizer No outro dia Nos comentários E digam vocês Pode ir curtindo o vídeo aí Vocês que às vezes Tem gente que não tem muita paciência Curtir o vídeo Curtam o vídeo A gente agora Vai só esperar Dar a figura aí E já vamos mexer a farofa E comendo essa galinha D'Angola aí Bem preparada aí Para vocês E qualquer dia aí Qualquer um de vocês Quiser vir comer uma ruta Mas nós, nós comemos A gente está aí Já está no ponto Olha aí como é que ficou Nas capotas aí Para tirar Não com capote não Mas essa aqui Eu vou comer Viu Mas essa aqui Eu vou comer Esse aqui Esse aqui É Então a gente Agora a gente vai fazer A farofa de cuscuz aí Isso aí Quando eu morava nos campos Em costura da minha mãe Às vezes eu criei Uma galinha gorda de chiqueiro Ela sabia Que eu não gostava De galinha Ela disse Ué, estamos com um capote Para tu Ela disse Mãe, tem uma galinha de chiqueiro Pega lá para a mãe Que é assim Eu acho muito demais Toda vida eu gostei demais De capote Inclusive Tem um desgosto danado aqui Dá para trazer o caldo aí Não tem um desgosto danado Desgosto danado Porque Desses capotos aí Que vocês viram aí Graúdo Lembrando para vocês Que é essa capota Eu acho que muita gente Vai dizer assim É para errar a capota Que tu estava com ela Não, não é ela não Eu comprei essa daí Eu comprei essa aí Para fazer diretamente Isso aqui Porque Eu não vou mentir não Eu não estou com gosto De comprar mais Enquanto eu não Não pegar essa raposa Ou esse gato Eu sei que tem muita gente Vai dizer É muito não Não é muito não Aqui não tem muito Vixe não Olha se tiver um casal É um casal E geralmente Mesmo que temos Por perto assim Mas se um só Você conseguir pegar Só um Aqui Você conseguir pegar Só um Ele já Os outros já Fica com medo Então não vem mais Então enquanto Estes assumindo Bicho desse jeito Eu não vou É comprar não Porque eu não vou Estar tendo prejuízo Você comprar Duzentos, trezentos reais De bicho E aí Os bichos comem tudinho Então aí a farofa Como ficou Que jeito Maravilha Agora Começar a comer Vamos botar nos pratos Vai ser só arroz Com farofa E galinha da angola Olha A Alejandra não vai querer Não Ele não vai querer farofa A Alejandra não gosta não Então Esse texto vai se botar aqui mesmo Depois a gente Olha só Como ficou esse capote Viu que maravilha Passado no olho assim Bom a gente Tá aí Descrescido aí Aí a gente Maravilha Chega E vai botar o dedo Não é? Vamos tirar o chapéu Para agradecer a Deus Que Deus Abençoe a gente Por esses malméticos Que a gente tem Dessas areias de bom A gente acha muito gostoso Tem tomate não Não? A gente não foi O dia da feira aqui É no domingo Então os tomates Que a gente tinha comprado Tinha acabado Mas o importante É o capote Não é? Bem cozinhadinho Show de bola Maravilha Eu falei que não ia comer Não ia comer Mas tá muito gostoso Então olha aqui Coloca dois pedaços Dois pedaços Foi gente Ela já não vai dar uma paradinha Ela vai comer também E aí A gente vai retornar Já cana acabar E já lendo os abraços Para vocês Que estão esperando Curtindo os abraços Acabamos de comer O nosso capote A presa da raposa Essa da raposa Comeu Que ela vai comer Ou nós Ou ela vai acabar Com tudo Mas eu prometo Que essa semana Ela sai E se tiver mais Ela pega mais Mas quando nada é ela Eu confio em Deus Ela vai ter que ser Pela semana Bom agora Ela vai mandar um abraço E tu vai mandar um abraço Para alguém também Um grande fã da gente O nome dela Ana Cristina Ivonet Araújo E Kátia Cavalho E Dona Nininha E Dona Nininha Que é o neto dela Foi o neto dela Que pediu para a gente mandar Então para a senhora Dona Nininha E meu filho Doutor os abraços Agora Vai mandar para os outros E vai mandar para a senhora Reforçando quem diz o que está Dois vezes No vídeo só Então Está aí Agora ele vai ler E para vocês Tudo aí O corte e abraço Lembrando também Para o Diego Que eu mandei Irmão do Toici Também aqui E se tiver mais alguém Que queira também Mandar um abraço Também para a Crispinha Ele não falou não Mas ele está curtindo Os vídeos da gente E está mandando Sempre comentado também Então para a Crispinha Um abraço aí Para você também Aqui do Oro Branco Sim Raimundo Cavalho Também Esse quase dois Três comentários Menino também Cangacelando Santa Cruz Rio Grande do Norte E para todos vocês Se a gente esqueceu Vocês podem mandar Pedir Que a gente manda Nos próximos vídeos Para todos vocês Um corte e abraço aí E ela vai mandar Abraço agora Para vocês Ele vai mandar Abraço agora Pode mandar Matheus Santos De Pedro II De Piauí Carlos Silva 2000 Galera de Alagoinha Bahia Charqueada Em São Paulo Delzinha De Muritiba Em Bahia Felipe Felipe E a esposa Elisiane De Capistrano Ceará Jeremias Rafael Cristiano Silva José Wilson De Quixeré Pescaria Raiz Do Sítio Do Meio Bahia Gilnei Fernandes De Carnaúva Rio Grande do Norte Ana Cristina De Sete Alagoas Moisés De Quixeramobim Ceará Colombo No Paraná Sidney E a Família Rodrigo Rezenha De Mombaça Ceará Canal Criações Angelim De Cor Canal Dicas E Variedades Da Família Araúdo Canal Juro Moral Oficial Melk Delzinha De Muritiba Bahia Antônio Rita Eduardo De Embudazarte São Paulo Zuleide Vivian E Eduarda Canal Genival Silva Sertão Do Cariri Da Vaquejada Nininha Da Bahia De Do Iracy É E Eduardo Cacule E pronto Pai gente Para vocês tudo Um forte abraço Que Deus abençoe Vocês tudo Eu fico tão satisfeito Eu assisti o vídeo Todinho Eu não gosto de pular vídeo Não Porque gente Hoje a gente estava Lendo um comentário E teve uma pessoa Não estou lembrado Aqui na hora Você sabe que a gente Trabalha com isso E a gente culpa Muito a cabeça Eu sei que a gente É porque gente O que você trabalha com Isso só sabe Quem está trabalhando No Youtube Quem já está com Carro de tempo Que nem nós Nós vamos fazer Dois anos de canal Então a gente se preocupa Muito A gente se preocupa Com o que vai Dizer se não vai dizer Alguma coisa errada Então a gente se preocupa Então a gente esquece Muito a coisa Mas a minha esposa Estava lendo um comentário Hoje de manhã Mas eu E foi no vídeo Que nós postamos ontem Eu não estou lembrado Eu sei que a pessoa Fala uma coisa Acho que ele não viu Não sei como uma coisa Eu sei que minha esposa Disse Ele não assistiu o vídeo todo Porque é mais coisa Eu não estou lembrado Do que foi Mas ele disse Eu não vi isso e isso No vídeo Isso é coisa Não estou lembrado Na hora não Mas só para vocês ver Como é importante Você entra para assistir um vídeo Assiste o vídeo todo Que custa você assistir um vídeo todo Aí tem gente que começa a assistir Já pula logo Outra diz É Está ficando comprido demais Ela não tem nem outra coisa Para assistir Ela vai caçando uma coisa No canto do outro Não sabe o que é da vida Meu pai diz assim Tem gente que não sabe Uma coisa Para não dar certo Confiando em Deus Primeiramente Não é eu que eu não sou nada Mas eu confio em Deus Que tudo que eu invento Dá certo Então essa isca aí O rapaz disse Eu garanto a você Eu aposto a você O que ele disse lá Ele quer botar uma aposté Eu aposto Se você botar essa isca Você não pega essa raposa Então essa semana Confiando em Deus Essa raposa sai Eu não sei nem se Vamos fazer algum vídeo Mais de pescaria Essa semana Porque nós vamos Se ocupar muito Nesse trabalho com a raposa Mas eu acho que Vem em casa Minha esposa vai ficar olhando Pegou ela aí Pronto Ela já vai ficar presinha aí E quando eu chegar Nós vamos mostrar o vídeo aí E vamos esperar Para ver o que vocês vão dizer Até o próximo vídeo